Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! A CIDADE NO BRASIL Eu não sei andar sozinho Com minhas forças não consigo Preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser amado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe proteger Sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para andar Sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe alimentar Sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para andar Significando que eu sou vulnerável As coisas do mundo, ó pai do teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu consigo Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Oh, aleluia Você acredita que você vai cantar o hino da vitória Por abassura e bicandarai O hino da vitória nós vamos cantar Você vai cantar naquele coral Que Deus preparou pra você Louvar o nome dele, aleluia Oh, glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Jesus Significando que eu sou Funerável às coisas do mundo Oh, Pai, no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças eu não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Só você que vai cantar nesse céu maravilhoso Glorifique o nome de Jesus essa manhã No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, você vai cantar naquele céu maravilhoso Alaba Shandarai Enquanto eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver Enquanto eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu Alaba Shandarai Iribiaia, decomadara sai Iribicaia, iribicandaraia Iribiasia, decomadara sai Desse lado aqui Pode prosseguir Do lado de lá Você pode cantar O céu é teu O céu é teu O céu é teu Ele vai me apresentar Desse lado aqui Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode cantar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu Ele vai roubar Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu E lá eu vou morar Lindo céu E lá eu vou chegar Você pode declarar Nesta manhã Que ele é santo Você pode declarar Que ele é santo Nesta manhã Que todos nós iremos cantar Santo 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 Lindo coral Que todos nós iremos cantar Santo 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 Lindo coral Que todos nós iremos cantar Santo 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 É o nome do Senhor Em nome de Jesus Receba esta promessa Que Deus preparou pra mim E pra você Muito obrigado Passou pela oportunidade Que Deus abençoe Em nome de Jesus Esta manhã Pai, Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências De poder Nós faremos aqui No nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento do Brasil Uma catedral Para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então pastor Você Você que é ministro do evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer De perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias Têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar Dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim O Senhor Jesus Me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim O ministro do evangelho Para que eu pudesse Proclamar A verdade Que liberta A unção O poder Que desce do céu Que cura E que transforma As pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando Imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus Está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz